Sou de Pernambuco, tem alguma resposta sobre o uso de barba ou continua na mesma sem previsão? Nobre, eu fiz um vídeo completo onde eu mostro nesse vídeo porque, que na minha opinião, o uso de barba vai acabar a qualquer momento, tá completinho, eu mostro evidências pra você lá no nosso vídeo que está no nosso canal, entra lá. Indivíduo roubando, saqueio 38 e ainda assim ele continua, não leva a fé que iria atirar, o que fazer? Nobre, você já viu esses vídeos aí de perseguição de policial atrás de um indivíduo de moto? E o policial sempre fala, para se não atira, para se não atira, e ele não atira. Por que, nobre? A arma é pra sua legítima defesa, pra você proteger a sua vida, tá? Tem que ter proporcionalidade na hora de usar a arma. Você não pode usar a sua arma porque o indivíduo está desarmado, tá? Se ele atentar contra a sua vida, aí você tem a legítima defesa ao seu favor. Agora, tem que ser proporcional o uso, tá? Se o cara está desarmado, você atira nele, não tem legítima defesa porque foi desproporcional. Então, tome cuidado com esse negócio aí, de que achar que o indivíduo tem que parar e que você pode atirar. Não é assim, não. Formado há quatro meses, frustrado com o mercado. O que eu preciso fazer para conseguir o primeiro posto? Nobre, isso é extremamente normal. Profissionais frustrados não sabem o que fazer para conseguir a sua primeira vaga de emprego. Por isso, eu fiz um vídeo onde eu mostro como você pode conseguir a sua vaga de emprego muito mais rápido, tá? E esse vídeo, o que eu mostro nesse vídeo, ajudou já milhares de profissionais a conseguir o seu emprego. Tinha vigilante que já estava na segunda reciclagem e nunca tinha sido chamado nem para uma entrevista. Hoje tem dois empregos, tá? Então, entra lá no link que está no perfil. Lá vai ter lá como conseguir a sua vaga de emprego mais rápido. Assista aquele vídeo com muita atenção. Se você quer entrar para o mercado ou voltar, não perca. Esse vídeo ainda está de graça para você assistir por enquanto. Entra lá e assiste. Bom dia, mestre. Já tem data para entrar em vigor vigilante nas escolas? Nobre, a lei já passou na primeira etapa. Ela foi aprovada em uma das comissões. Agora vai passar por outras, né? Ainda não tem previsão, mas muitas escolas já estão colocando vigilantes. Então, esse é o momento, é agora, de você se preparar, se capacitar para você poder conseguir entrar nesse mercado aí com mais facilidade. Porque as escolas vão exigir, com certeza, a lei já vai exigir uma capacitação diferenciada. Não é só o curso de vigilante. Leia lá o texto de lei que você vai ver. Eu postei lá no meu canal. Então, se você chegar lá com cursos de especialização específica para aquela área ali, você vai ter muito mais chance de conseguir a vaga. Você se capacitou, coisa que o seu concorrente não fez. Entra lá no link do nosso perfil e se inscreva agora no curso Táticas e Técnicas Bancárias, enquanto quase ninguém tem esse curso. Depois que abrir a lei já vai ficar mais difícil. Sou vigia em uma clínica médica no período de uno, mas exerço a função de vigilante. Tá certo, sou formado. Nobre, o vigia, ele tem um CBO muito parecido com o vigilante. O vigia, ele não faz intervenções, tá? Ele toma conta ali do edifício, da propriedade, do patrimônio. Se acontecer alguma coisa, ele passa a informação, chama a polícia, chama o supervisor, chama o cliente, o que for. Ele não faz intervenção como vigilante. Ele não vai lá fazer abordagem. E esse tipo de coisa você não pode fazer. Agora, o trabalho é parecido nas outras coisas. Você toma conta do patrimônio, vigia, só você não pode abordar. Se tiver um cara suspeito, alguém que furtou, você não pode intervir como vigilante. Atualmente, trabalho ronda motorizada em condomínio. Vigilante tem direito salubre devido ao sol? Nobre, tem direito ali a receber um protetor solar da empresa, né? Pra você se proteger do sol. Agora, salubridade devido ao sol? Não, nós moramos num país topical. Então, todo mundo deveria receber um dia. Tenho vontade de ser supervisor, mas ainda trabalho como CA. Dá um conselho. Nobre, é você se preparar para as oportunidades. Se você quer ser supervisor, a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar pra quando aparecer essa vaga aí, você tá pronto. Então, faça um bom curso de supervisor. Se você quer fazer o curso de supervisor hoje, eu tenho um desconto especial pra você e pra quem quiser também. Chama aqui, que eu mando o link promocional pra você. Isso vai chamar muita atenção da empresa, que as empresas estão atrás de profissionais. profissionais qualificados. É difícil você encontrar um profissional qualificado no mercado. E esse curso, ele te prepara realmente para ser um supervisor de excelência. Nobre, para o vigilante, a posse de arma é muito burocrático? Nobre, é a mesma coisa pra todo mundo, tá? Não ter um corredor diferente para o vigilante. Olha, esse vigilante por aqui vai ser mais fácil. Não. Você vai fazer todo o processo que um cidadão comum faz, ok? Porém, você pode conseguir o seu pódio de arma mais fácil. Eu fiz uma live com o doutor Beretta, tá? Ele tá lá no meu canal. Entra lá, assista. Inclusive, lá ele fala até o que você deve colocar escrito ali no seu pedido pra facilitar que você receba o seu pódio de arma mais rápido. Assista lá que é de graça. Isso que ele informou lá, muitas pessoas cobram pra fazer e ele fez de graça. Vigilante aposentado continuar trabalhando, certo ou errado? É opcional, nobre. Não é certo nem errado, é opcional. Quem escolhe é o profissional. Se a empresa aceitar, ele pode continuar trabalhando. Mas é uma decisão dele. Quando você se aposenta, nobre, você recebe o seu fundo de garantia e você, pra descansar, você vai ter que sair da empresa. Então, vai ser uma opção sua. Você que vai escolher. Então, não é questão de certo ou errado, é questão de opção. Aquilo que você... Bom dia, nobre. Empresa abriu vaga para supervisor, mas acabei de ser promovida vigilante. Posso me candidatar? Claro que pode, nobre. A vaga está aberta para todos, inclusive para quem trabalha na empresa. Agora, eu te dou um conselho. Já se inscreva no curso de supervisor e já chega apresentando pra ela que você está estudando pra essa vaga. Você está se capacitando. Isso aí vai gerar muito valor pra empresa. Primeiro, você é um profissional da empresa. Segundo, você está se especializando. Você possui, por conta própria, você está buscando se capacitar para entregar o melhor para a empresa. Qual a empresa que não quer receber um profissional qualificado pra aquela função que ela está precisando? Então, quer um desconto no curso de supervisor? Chama aqui, no privado. Me pede o link promocional. Qual a média salarial de um instrutor de segurança privada? Boa semana, nobre. Não tem como te passar uma média salarial. Primeiro que o instrutor não recebe salário. Difícil ter um supervisor um instrutor que ele é contratado pela empresa. Eu, particularmente, nunca ouvi falar. Ele recebe por hora, nobre. Porque nem todo dia vai ter a aula dele. Então, aquele dia, aquela semana, ele vai dar três aulas só na parte da manhã. Então, ele recebe por hora. Cada escola tem a sua particularidade. Isso aí você vai ter que fazer um estudo no mercado, beleza? Não tem salário. Não tem instrutor contratado ali. Porque não é todo dia. Por trabalhar na área da segurança privada, fica mais fácil tirar o porte de arma? Sim, nobre. Eu sempre achei que não, né? Mas o doutor Beretta, nós fizemos uma live com ele. E ele, nessa live, ele fala até o que você vai escrever ali para você conseguir o seu porte de arma. Você está lá no meu canal, entra lá, assiste essa entrevista que você vai saber tudo como conseguir o seu porte de arma como vigilante, beleza? Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário, também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima!